E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aí mais uma questão. Acompanhe a leitura. Assinale a alternativa que contém a classificação correta para a proposição. Ao lançar-se uma moeda para cima, a face coroa cairá virada para cima ou não cairá virada para cima? Se você assistiu as aulas do Cocolo de Mais, você pode até ter lembrado de um exercício anterior de tautologia. Que era o quê? Uma disjunção. Que era um ou, uma era verdadeira e outra falsa. A gente viu que era uma tautologia. Se você lembra, corre marcar. Essa é uma característica. Eu tenho aqui uma proposição, vou chamar aqui coroa cairá virada para cima de P. Eu tenho uma disjunção. Se eu fizer não P, disjunção P, sempre será uma tautologia. Porque olha só, se eu falar que a coroa cairá virada para cima, que isso é verdade, é falso falar que ela não cairá virada para baixo. Certo? Que ela não cairá virada para cima. Desculpa. Se eu falo que é verdade que ela cairá virada para cima, é falso falar que ela não cairá virada para cima. Mas, é uma disjunção. Se uma das duas for verdadeira, a resposta vai ser verdadeira. Então, vai ser verdadeira. Se eu falar que é falso que ela cai virada para cima, passa a ser verdade eu falar que ela não cairá virada para cima. Falso com verdadeiro também dá verdadeiro. Por isso, se eu tenho uma proposição negativa, disjunção, a mesma proposição positiva, o que ocorre? Sempre vai dar verdadeiro. Então, o ou é a disjunção, galera. Então, se eu tenho uma disjunção, aí eu falo uma na positiva, a outra na negativa, já era. Sempre vai ser uma tautologia, sempre vai dar a resposta certa. Beleza, pessoal? Tudo bom. Um grande abraço. Até a próxima videoaula.